Samba e vou gostar de samba Vou ver os outros samba Bambam, barambam, barambam E não samba, para copiar ninguém É de samba, mesmo com vontade de samba Vou ver no samba, eu sinto como o medo cheio E é só no samba que eu sinto prazer É só no samba que eu sinto prazer A quem não gosta de samba, não dá valor Samba que eu seimo Oh, fragrância Kira anda Ora, 96 Opa keeping anda A lei está a ver E eu. Ai, você tem um tipo de coisa que tipo? Você tem um tipo de coisa superiça. Tá, mano? Bem, tá. Eu vou comer tudo. Então eu vou comer tudo. Eu vou comer tudo. Eu vou comer tudo. E aí Então, vamos fazer uma coisa que eu vou colocar aqui. Então, vamos fazer uma coisa que eu vou colocar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí! Oh, bom! Você tem que a gente acessar e pronto. . 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 Ou pessoa... Oh, ela tá... Een olitante. Ah, eu acho. Ah, eu acho que é que eu estou muito bem. Eu não... Eu não estou muito bem. Ah... Ah... É que eu estou aqui. Eu estou aqui hoje em dia. Tchau. Então, você tem muita coisa? É de noite, não tem muita coisa. Então, tarde eu fei. É de noite, de noite, de noite? Então, por que tipo? É um boi. Júlia, eu acho que é certo? Não, mas. A gente já já estávendo um tomo. Então, você vai ver que estávendo você? Nem, eu tenho que ver... Você vai ver o que estávendo? Bem, eu tenho que ver... Mas ela é assim, assim. É tipo um filho. Mas eu faço uma coisa mais grande. Então, você gosta de um filho que é assim. Então, você quer um filho que é assim. Não quer saber, não quer saber. Vou abrir. Vou abrir. Vou abrir. Não vou abrir. Vou abrir. Vamos abrir. Vou abrir. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para você que eu estou dando? Para você que eu acho que é uma trema de bateria. Você sabe que é quente? Eu acho que é uma trema já tinha que fazer um olhar pra sotar. Eu acho que é o outro. É uma trema que tenha ajudado. Não é essa trema? Uma trema que não tem que terá. Vai andando. Verão? É muito bom. Eu sei que você está ficando bem. Então você é muito bom. Eu sei que você está ficando bem. Ele está ficando bem, ele está ficando bem. Você é muito bom, entendeu? Você é muito bom. Tchau. 와, 귀엽다. 국 되게 예쁘다. 미역도 넣었어? 우와. 뭔가 눈이 너무 예쁘게 막 돌면서 온다. 그러면 됐겠죠? 응. 더 구울까요? 조금만 더. 새우. 아, 근데 어떡해. 미안합니다. 먹는 물로 해도 되겠죠? 끓이는 물. 회장님! 응? 식사하세요. 응. 왜 뒤만하고 안 부르지? 내가 약간 개인 회장님이라 부르라고 했나? 우와. 우와. 장난 안다. 많이 했나? 진짜 예쁘겠다. 월남쌈 찍고 같이. 잘 먹겠습니다. 맛있게 드세요. 잘 먹겠습니다. 나 방금 손질했어. 먹어, 보건아. 네. 감사합니다. 나와. 당근이 넣고. 오케이. 은혜 부쩍 친해 보인다. 음, 맛있다. 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 너는 뭐 했어? 저는 철저하게 쉬었습니다. 되게 푸짐하게 싸서 먹는다. 잘 먹는다. 너무 맛있어요. 말려요. 안 말려도 이거를 이렇게 딱 이렇게. 제가 월남쌈 좋아해가지고. 맛있어. 응. 맛있어요. 진짜 맛있어요. 방금 나 셀프 본 거 아니지? 맛있다. 방금 정면에서. 진짜? 짠지. 먹어봐나 봐. 맛있지? 괜찮은데요? 괜찮아? 드셔보실래요? 괜찮죠? 괜찮은 것 같기도 한데. 괜찮아요? 응, 뜨거워. 응, 괜찮은 것 같아. 이거 하실래요, 누나? 고마워. 고마워. 々. � sequencing. 꼬ителя, multğim공같아. 아니 맛있겠다. 유검션 yeah, 풀까요? Você tem aqui, você tem aqui, você tem aqui, então não tem. Por favor. Ah, você tem que se preocupar. Tuve que se preocupar. Você tem que ver aqui em cima de cima? Você tem que ver que é importante. É. Então, vamos fazer. Então, vamos lá. Já, a gente tem que ver. Bem-vindo! Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.